Salve, salve rapaziada, aqui quem tá falando é o Pablo Neves, então sejam bem-vindos a mais um vídeo de bom rapaziada Comecei o vídeo gritando, só que eu esqueci que ia pra falar baixo Por que rapaziada? Seguinte, o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito legal, vai ser um vídeo muito fera E rapaziada, eu acabei de ter ideia, mano, minha mente aqui tá a milhão, juro por Deus Parça, o Adur, pra quem não sabe, vai sair tudo lá no canal dele Ele conseguiu comprar uma motinha, gente, feliz demais por ele, sucesso total pra ele Posso estar sendo uma das mil conquistas dele, tá? E é assim, primeiro passo, segundo passo, daqui a pouco já é uma motona, daqui a pouco um carrão E bom rapaziada, só que, eu sou aquele amigo pilantra Eu sou aquele amigo que, quando vem uma oportunidade ali de fazer alguma coisa, eu faço, mano Nem que seja por, tipo, só pra gente dar risada Hoje eu vou fazer, hoje eu vou fazer uma trollagem com ele Roubando a moto zera dele que ele acabou de comprar Eu vou precisar de um amigo meu Que... o Pedrinho, tá? Pedrinho Silva, tá começando agora o canal Tá começando agora, se envolver com esse negócio de YouTube e tal Vamos dar uma força lá pra ele, tá? Vou deixar aqui o arroba aqui dele, aqui Pedrinho Silva, vai lá, corre lá Que o cara é fera, a gente tá ajudando ele a começar do zero, tá? Segue eu também lá no Instagram, tá? AprendaLine.neves, a gente tá com 140 mil Bora rumo a 200 mil, tá? Quando a gente atingir essa marca, gente do céu Eu não tenho nem como agradecer a vocês Na verdade, eu não tenho nem como agradecer a vocês agora Porque, gente Essa é o real que tá acontecendo na minha vida, tá? É o primeiro de vários K, tá? Mas seguinte, eu já tenho tudo planejado Vamos ali no quarto ali de Zanela Que eu vou explicar tudo melhor pra vocês Então, gente, bora lá, bora lá, bora lá Alô, Pedrinho Ô, Pedrinho Ô, Pedrinho Ô, Pedrinho Quase aqui, diabo Preciso falar com você Que você tá sentado aí, caralho Não, Pedrinho, pai Você tá vendo a hora? Ah, pronto O Diário assim, viu? Ah, minha Deus, eu não acredito Eu não tenho uns amigos desses É possível Mas vem cá, nego Deixa eu te falar É armada É armada Armadas grandes ainda É o seguinte Você tá ligado que o Ador comprou a motinha, né, nego? E, mano, ele tá feliz pra caralho com a motinha Conquista, porra Rapaziada, mano Primeira de muitas conquistas dele, tá ligado? Em nome do Senhor Jesus Que ele possa estar depois Vindo uma moto Um carrão Né, pai? É assim vamos ir É assim vamos ir Caminhando juntos e bonitos Tá certo Só que é o seguinte, mano Você sabe que o Ador agora Ele vai gravar um vídeo Que ele vai ser tipo assim Uma disputa, mais ou menos? Sim, sim Algum bagulho de... É, então Algum bagulho de quem anda com a motinha primeiro Algum bagulho... Não entendi mais ou menos Mas é algum bagulho que... Sim Todo mundo vai sair Andando de moto Exatamente Só que o seguinte Depois que eu terminar o vídeo dele Você vai chegar gravando Eu vou precisar da sua ajuda Sim Você vai chegar gravando E vai pedir pra dar mais uma volta Ou não Porque é o seguinte Não Todo mundo vai ter uma vez de andar Pelo que eu acredito Porque é uma disputa, né Exatamente Então vai ser alguma coisa do tipo Irmão Você dá um jeito de sumir No meio do vídeo dele Quando eu tiver com a motinha Eu vou e sumo Entendeu? Você vai roubar a moto, certo? Óbvio Vou roubar a moto, rapaziada Aqui a bala clava Aqui pra... É, então Aí sim, papai Daí, nego Você já... Entendeu? Eu já volto como? Tipo, é todo... Sei lá Coloca, tipo... É, a manga aqui É, sei lá Taca a bermuda mais pra baixo Sem um chinelo Roubar a minha cinta Que é um cardácio É, então Sem ter posturado Mas eu acho que vai ficar pico Eu acho que ele vai ficar triste Mas eu acho que vai dar pra dar um... Sustinho nele, né, mano? Porque, rapaziada Eu sou aquele amigo pilantra, tá ligado? Quando eu vejo a oportunidade De fazer uma trollagem Alguma brincadeira Aqui com meus amigos Aqui eu faço, tá ligado? E, gente Vai ser pica, não vai, Pedrinho? Óbvio Você me ajuda nessa? Sim, armada Armada, né? Depois você puxa o B Olha aí Que eu não sei de nada Ah, rapaz Eu sou um cúmplice Laranja Ah, é, sim Qualquer coisa ali Eu falo assim Então, Pedrinho chamou eu ali E teve a ideia Que nada Vai embora, então Rapaziada Deu certinho Falei pra ele Que eu não vou conseguir participar Olha os moleque ali, ó Vai postar tudo corrido E eu falei que Eu não vou conseguir Eu vou me esconder Já vou lá pra baixo Porque aí o Pedrinho vai Vai pegar a moto Vai me encontrar lá embaixo E, gente Vai ser muito foda esse vídeo Então, rapaziada Deixa o like aqui Se inscreve no canal Peguei um moletom aqui Dos anelas Já tô com a balaclava E vai dar certinho Agora, bora ir pra baixo Pro Pedrinho me encontrar Olha os caras lá Correndo Igual louco Nossa Tomara que dê certo Olha lá, rapaziada Vem aqui pra cima Quem tá ali? É o GK O Ador Os moleque tá tudo ali Eu vim aqui pra trás Aqui Se tá louco Eu vou esperar Ele aqui Eu vou falar pro Pedro Que os planos mudaram E eu vou ficar aqui em cima Aqui esperando Olha eles ali, rapaziada Eu vim aqui mais pra cima Só pra avisar o Pedro Ah, não É o Cauã Olha lá Os moleque tá tudo ali Tudo ali Olha o Pedrinho Acabou de chegar Arnão Caralho, deu certo Deu certo Deu certo Caralho, Pedro Olha que cara Nossa, Pedrinho do céu Ai caralho Vai lá, vai lá Diado Olha aqui O que você pode fazer É, igual aquele esquema lá Ó, depois você devolve meu chinelo Ah, não Ah, não Vai com ele na mão Não, assim, ó Ó, pega um celular também Tá Nossa, Pedro Vou tirar aqui Falar que eu tinha uma cinta Roubaram até minha cinta Meu chinelo Tentaram tirar minha camiseta Sei que nem Vai, fechou então Bora, bora Vai, vai Vai, rapaziada Deu certinho Vou tacar aqui o bagulho aqui Já tô aqui na moto Agora vou dar perdido, fi Perdeu, Ador Perdeu Perdeu, fi Toma Ah, agora vamos aproveitar o jetzinho Tá louco O bagulho corre Você tá maluco Ah Agora os trouxas vão ficar tudo em choque É isso, rapaziada Tá ligado Eu vou Vou dar mais um rolezinho aqui Com a moto Fazer tipo um daily vlog agora de moto Tá ligado E, mano Que vídeo foda Tá ligado Que vídeo épico Deixa eu até coisar aqui o bagulho aqui Por causa da balaclava Aí Que vídeo histórico, mano Que vídeo pica Roubei a moto do cara E é isso aí, mano Esse vídeo aqui vai entrar pra história do Do canal E, mano Ó a vista do bagulho O bagulho é outra coisa, mano Você tá louco Nossa, e todo mundo me olhando E agora? O que eu faço? É isso, rapaziada Vocês curtiu o vídeo Vai ter sequência com certeza desse vídeo Agora eu vou ter que esconder ela Na verdade eu vou esconder ela agora aqui nesse vídeo Não sei aonde, mas eu vou esconder ela, tá? Então fique com o vídeo aí E, gente Foi muito foda Mano, o Pedrinho mandou muito, véi Olha isso, rapaziada Você tá louco, mano? Peguei a motinha, Dur Esqueça tudo, pai Tem até os caras ali lavando o bagulho ali de água E, mano, eu não sei agora onde é que eu deixo essa moto Tenho que pensar Mas Mano Que foda, viado A melhor coisa que eu fiz foi ter pegado essa motinha Ela é forte, mano De arrancado ali O bagulho é forte, tá ligado? Ah, pronto Agora os caras vão molhar tudo Eu agora vou ter que matar todo mundo ali Olha lá Nossa, que fita Vou ter que voltar tudo Droga Mas que foda esse vídeo, mano Que foda Que foda Fica demais, tá? Fica demais Então, rapaziada A motinha tá aqui E, gente Eu pensei em uma ideia Eu acho que eu vou passar lá na frente Lá varando Lá com o capuz Só pros caras verem a motinha Os caras vão ficarem loucos, gente Então, mano Vai ficar muito foda essa take Vou colocar aqui o capuz aqui de novo Vim aqui pra dar uma respirada, tá ligado? A casa dos moleques é lá em Simão Aqui é a área da Chopana Todo mundo aqui dos vídeos aqui conhece E, mano Peguei a motinha do adulto Essa deu muito bom, mano Nossa, você tá louco, velho Ah, isso daqui é por tudo que você fez já Comigo já, seu safado Cadê? Meteu um chutão aqui nessa porra Mas é isso, rapaziada Vou subir lá Vou passar rasgado lá na frente da casa dos anelos Tomara que eles veem E mesmo se não veem Eu vou ficar lá buzinando lá igual um louco Mas sonhando lá agora Partiu Bora Rapaz, passei ali pelos caras ali Mano, olha essa vista, tá ligado? Você tá louco Tem coisa melhor que isso aqui não Mas tem que ficar Tomar cuidado com os carros, velho Ah, o cara entrou ali Ah, tá Mas, mano Olha isso, parça Esse bagulho é foda Agora bora lá Que eu vou passar rasgando lá na frente dos caras, filho Vai, caralho Vai, caralho Ali, ali Os caras Vai rápido agora Nossa Oi, rapaziada Você tá louco? Nossa Vai, caralho Os caras estão atrás de mim, mano Ah, porra Nossa, vai que eu vou indicar aqui Nossa, os moleques estão vindo Ai, vai que eu vou indicar nessa daqui mesmo Aqui eu vou tacar aqui nessa garagem aqui mesmo Você foda Você pega aqui, ó Que pesado Ai, caralho, vazaram Glória a Deus Viado, o que foi isso? Rapaziada, o que foi isso? Eu tô com o negócio aqui agora A chave Mano, eu coloquei o bagulho em qualquer garagem Caralho, mano Onde eu nasci o dono aqui? Sai aqui Ai, tem muita gente ali me olhando ali Ai, meu Deus Eu acho que o dono tá aqui Ai, eu vou vazar, mano Eu vou Vou ligar essa moto E vou vazar É isso, rapaziada Se você gostou do vídeo Deixa o like aqui Compartilha aqui no canal Vai ter só agora a última takezinha aqui Eu guardando a moto Escondendo ela, fechou? Muito obrigado Falou Até a próxima Fui Tchau Ai, gente Tomara que o Lado Nunca descubra onde é que tá Torcer